Todos vocês estão cansados de saber que a floresta amazônica é muito cobiçada por diversos países, diversos líderes mundiais e até mesmo empresários bilionários como Elon Musk, um dos pioneiros da colonização do planeta vermelho Marte e um dos homens mais ricos deste planeta esférico que nós chamamos de Terra. Pra quem não sabe, recentemente o governo brasileiro e Elon Musk assinaram um acordo sobre a criação de uma rede de satélites, adivinha onde? Na Amazônia. E se eu falasse pra vocês que o verdadeiro motivo pelo qual a Amazônia é tão cobiçada vai mais além do que riquezas e recursos naturais? E se o verdadeiro motivo fosse algo que mudasse para sempre o rumo da história da humanidade? Ou pior, fosse algo que reescrevesse a história da humanidade? Então recomendo que você assista esse vídeo até o minuto final, vocês podem ver que pela primeira vez em acho que 6 anos de YouTube eu estou sentado, é simplesmente porque eu estou ficando velho e eu tentei também dar uma melhorada, uma diferenciada, afinal de contas a maioria dos youtubers grava sentado porque eu estou gravando em pé, não é mesmo? Sejam todos muito bem-vindos, pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História e eu não posso começar sem antes agradecer o World of Warships que mais uma vez está patrocinando e apoiando o canal. O World of Warships reúne mais de 400 navios de guerra detalhados e vários são realistas e inspirados nas guerras mundiais. Junte-se aos mais de 44 milhões de jogadores espalhados pelo mundo e se torne capitão dos mais diversos contra-tropedeiros, encoraçados, cruzadores, porta-aviões e submarinos. Junte-se aos seus amigos para criar a mais poderosa frota naval. E não para por aí, os brasileiros vêm dominando o mundo dos games e não é diferente no World of Warships. Jogue com dois épicos navios de guerra do Brasil, o navio de guerra Almirante Abreu e o navio de guerra Juruá. Mostre que um filho do Brasil não foge à luta. E sabe qual é a melhor parte? O jogo é totalmente gratuito para computador e você pode baixar agora mesmo clicando no primeiro link disponível na descrição desse vídeo. Assim que você baixar o jogo e for criar a sua conta, você vai usar o código promocional e estrondo e logo de cara você vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com a camuflagem permanente da Ordem Progresso, 20 camuflagens do Brasil para você personalizar os seus outros navios de guerra preferidos, 3 dias de conta prêmio, 500 dobrões e 1 milhão de créditos para você usar do jeitinho que você quiser. Ótimo, não é mesmo? Então, além de você estar ajudando diretamente o canal mostrando que nós temos força ao ponto de conseguir patrocinadores, o jogo é grátis e você ainda ganha prêmios. Então a pergunta é, o que você está esperando para ser o mais novo rei dos mares no World of Warships? A Amazônia, uma das maiores riquezas deste planeta, os quase 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta abrange o território de nove países sul-americanos, possui recursos e riquezas naturais de causar inveja aos chamados países do primeiro mundo. Essa colossal floresta, cuja maior parte está localizada no Brasil, também esconde segredos, mistérios e lendas milenares que alimentam o imaginário popular. Uma dessas lendas é de Yacacor, uma suposta cidade subterrânea escondida na Mata Amazônica entre as fronteiras do Brasil, Peru e Bolívia. Esta cidade teria sido fundada em 13 mil anos antes de Cristo por seres que vieram de um sistema solar distante e escolheram a civilização dessa cidade para guardar os segredos sobre o planeta Terra. Um desses segredos seria a respeito de Eldorado. A lenda de Yacacor ganhou os holofotes ao redor do mundo e inspirou obras como o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal e o livro As Crônicas de Yacacor, publicado nos anos 70, mesma época que ocorreu outro fenômeno também na Amazônia brasileira. A lenda de Yacacor falava também sobre pirâmides ocultas na Floresta Amazônica localizadas justamente em regiões fronteiriças entre Brasil, Colômbia, Peru e até mesmo Bolívia. O que antes era mistério acabou sendo comprovado. No dia 1º de agosto de 1979, a revista Veja chegou a promover um sobrevoo à região da Serra da Gupira e publicou uma reportagem a respeito das pirâmides da Amazônia intitulada o Enigma da Floresta, abre aspas, numa imensa planície amazônica, no alto Rio Negro, três morros em forma de pirâmide, que o exame das fotos indica serem capricho geológico. Em 2016, uma equipe de exploradores e pesquisadores encontraram um complexo de pirâmides com 80 metros metros de altura em uma área remota da Floresta Amazônica Equatoriana. Essas pirâmides eram feitas com enormes blocos de pedras irregulares que podiam chegar a duas toneladas. Ao redor do complexo foram encontrados artefatos como objetos de cerâmica e metais, além de sepulturas que indicaram-se de uma civilização hierárquica. O mais misterioso é que foram encontrados também alguns artefatos difíceis de serem manuseados por seres humanos, o que levou Bruce Fenton, escritor e pesquisador, a crer que aquele complexo de pirâmides se tratava da Cidade Perdida dos Gigantes, que existiu na América do Sul, bem antes do surgimento dos Incas. Em 2018, um grupo de pesquisadores do conceituado Instituto Alemão de Arqueologia encontraram outras estruturas similares a pirâmides mas, desta vez, em uma região chamada Lannos de Morros, no estado de Beni, na Bolívia. Ao redor dessas estruturas, todas elas interligadas por uma espécie de estrada, também foram encontradas sepulturas com oferendas e objetos cerâmicos. Os pesquisadores estimam que essas estruturas que compreendem uma área de 110 mil quilômetros quadrados foram erguidas entre 400 e 1.400 anos antes de Cristo. Aqui no Brasil, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá descobriu 22 ilhas artificiais na Floresta Amazônica. E qual é o peso dessas descobertas? É que essas ilhas, como elas foram criadas, mostram que as civilizações indígenas, lá no passado, eram muito mais organizadas e avançadas do que a história narra. Acredita-se que essas ilhas artificiais foram construídas há mil anos antes de Cristo e tinha como objetivo abrigar os povos indígenas durante as Grandes Cheias. Algumas dessas ilhas possuem mais de 200 metros quadrados mostrando que a engenharia usada na época era bem mais avançada e complexa do que nós imaginávamos. De acordo com o pesquisador Mário Amaral, construções similares a essas ilhas foram encontradas na Ilha do Marajó, no Pará e em Lanos de Morro, na Bolívia, mesmo local das pirâmides. Isso, segundo o pesquisador, derruba o mito de que poucas civilizações antigas eram capazes de desenvolvimentos considerados sofisticados em determinadas épocas, inclusive entre os séculos XVI e XIX, exploradores portugueses e espanhóis que navegaram pela Amazônia fizeram relatos sobre essas ilhas. Entre mistérios, lendas e descobertas, fato é que conhecemos pouco a Amazônia e ela tem algo que atrai os olhares do mundo inteiro, aí você pergunta, Felipe de Deus, mas você acredita nessas coisas? Bem, quem sou eu no interior de Minas Gerais, em um planeta em meio a provavelmente bilhões de outros planetas possíveis dizer o que não existe ou o que existe, a minha opinião é bem irrelevante em relação a esses assuntos. Agora provavelmente você já ouviu falar do famoso Triângulo das Bermudas, agora pode ser que você nunca tenha ouvido falar do Triângulo da Amazônia. A cidade de Santarém, no Pará, a cidade de Porto Velho, em Rondônia e a cidade de Manaus, no Amazonas, juntas, formam um gigante triângulo sob a floresta amazônica. Ao longo de décadas, diversos pilotos que sobrevoaram essa região supostamente viram no meio da mata amazônica estruturas gigantescas, algumas cilíndricas e brilhantes, outras estruturas em forma de cúpulas e todas elas interligadas por uma espécie de vias de acesso em espiral. Segundo supostas testemunhas, o aspecto dessas estruturas era parecido com cidades, só que do futuro. Não é à toa que esses pilotos teriam a batizado de Cidade do Ano 3000. Outras testemunhas que teriam visto essa mesma cidade e alegado que ela superava as expectativas dos mais modernos filmes de ficção científica, a batizaram de Buck Rogers, que era o nome de um personagem de uma história em quadrinhos publicada nos anos 20 e que se tornou série na TV norte-americana. Buck Rogers era uma espécie de viajante no tempo. Só que tinha outra questão curiosa. Essa cidade aparecia tão misteriosamente quanto desaparecia, ela só era vista quando ela queria ser vista algo muito parecido com Wakanda, é como se nós tivéssemos a Wakanda brasileira. Outro ponto interessante nessa história é que o Triângulo da Amazônia supostamente teria anomalias similares ao Triângulo das Bermudas. As aeronaves que sobrevoavam a região do Triângulo da Amazônia sofriam interferências em seus equipamentos de navegação e de comunicação e ficavam temporariamente sem rumo. De acordo com um suposto relato, um piloto teria avistado uma longa pista de aterrissagem nessa cidade misteriosa em meio a Mata Amazônica e por motivos desconhecidos, sem nenhuma orientação, decidiu então pousar, porém, ao se aproximar da pista, ela simplesmente desapareceu. Em questão de segundos, o trem de pouso da aeronave começou a se chocar com as árvores forçando o piloto a subir antes que causasse um acidente fatal. Outros pilotos ainda teriam relatado que suas aeronaves, enquanto sobrevoavam a região do Triângulo da Amazônia, foram perseguidos e escoltados por objetos voadores não identificados. Tudo nunca passou de suposições e mistérios. Uns dizem que nessa região ocorre uma anomalia dimensional, uns dizem ser uma miragem, outros dizem ser uma espécie de distorção, outros dizem até mesmo ser um portal que abre e traz a cidade para o nosso tempo em determinados momentos. Fato é que histórias de civilizações perdidas ou escondidas na Amazônia são contadas também pelos próprios indígenas da região. Histórias de que a Amazônia esconde algo verdadeiramente valioso que poderia mudar para sempre a história da humanidade, algo tão valioso e o verdadeiro motivo pelo interesse na floresta amazônica. Aí eu termino esse vídeo com a seguinte pergunta. Será que a floresta amazônica é tão cobiçada apenas por causa de seus recursos e riquezas naturais? Comente aqui embaixo o seu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa dinâmica. eu sentado aqui conversando com vocês, estou em fase de testes, também acho que ficou bem legal. E é isso, preciso do feedback de vocês. Fiquem todos com Deus, nos vemos muito em breve aqui no canal, vamos falar de história, é claro, se o pai lá em cima permitir e não se esqueçam que baixando o jogo do World of Warships você estará ajudando diretamente o canal. canal. Fiquem todos com Deus e até mais. Vou fazer, vou encerrar o vídeo de forma dramática, tipo telejornal. legal. Imagina, acabou o vídeo, e aí eu começo com o pessoal, aí sobra a letrinha. E tã, 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 tã